Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje vamos viajar o canal do Lexclash, rap do Moodiares, entre o coração e o dever, trap flow, Lexclash cantando trap, vamos ver como ficou, espero que eu goste. A voz dele é muito engraçada. Isso é bateria. Que lindo. Há tanto desespero, mostra em seu poder, mantém a fé e faça um milagre acontecer. Minha postura é como a calmaria, que antecede essa tempestade, ver o seu rosto me acalmaria, mas se fosse em outro tipo de realidade. Pode tentar de me passar, mas sei que vão falhar, sou a muralha que protege o Santos de Atena, mesmo que dentro do DC eu nunca vou parar, se me irritar tenha certeza que arrumou o problema, mesmo no inferno congelado eu vou me erguer, com os meus amigos prontos pra lutar de novo, não me entrego até que eu cumpra o meu dever, meu sacrifício e um adeus cavaleiros de ouro. O mestre é muito bom te ver, mas daqui não vai passar, farei o que eu devo fazer, espectros voltem pro inferno, esse é o seu lugar. Vocês seguem adiante com as lágrimas de sangue, tá fora do meu alcance e elas não podem julgar. seguem o caminho de espinho e que sofreram bastante por aldepara, encharca nós iremos devido. Vejo o quanto você sofreu, né, e o quanto você tentou isso disfarçar. Eu sei que pra chance de vencer tem que ter fé, enquanto a terra viver eu posso levantar. Já falei, sem a barreira não vai me parar, você pode me deixar sentar, mas sei que vai falhar, para quebrar o que eu irei me superar, meu cosmo é ele. Não podem tentar de me passar, mas sei que vão falhar, sou a muralha que protege o santo de a terra, mesmo que dentro do de si eu nunca vou parar, se me irritar tenha certeza que arrumou problema, mesmo no inferno congelado pra eu vou me erguer, com os meus amigos prontos pra lutar de novo, não me entrego até que eu cumpra o meu dever, meu sacrifício e um adeus, cavaleiros de ouro. Lex Clash, é isso aí, só vem comigo, Claude. Lex Clash, é isso aí, sempre as músicas do Lex Clash a gente fica assim, ó. A gente não consegue nem reagir no meio, a gente fica prestando atenção, porque ele passa as informações de uma maneira tão eficaz que a gente fica assim, concentrado. A gente vê o que que ele vai falar, olha, a gente vai até acabar a música e a gente nem percebe, cara, incrível. Se ele fizesse uma música grandona, é capaz de a gente nem perceber direito, porque a gente fica concentrado, velho, é muito bem feito isso. Isso eu acho que é a estratégia dele e os beats sempre são, tipo, na mesma levada, sempre. Então é incrível, ficou muito brabo. Bom, galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui comigo e até a próxima. Tchau! Tchau!